Olha aí galera, antes tarde do que nunca, o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Wesley de 23 anos. Ele estava no Palmeiras e vem em definitiva para o Cruzeiro até 2026. O Cruzeiro comprou 50% dos seus direitos econômicos por cerca de 16 milhões de reais. É o maior investimento da gestão de Ronaldo Fenômeno até aqui. O jogador atua pela beirada de campo, mais pela beirada da esquerda. Boa sorte a ele, que já está feliz em vestir a camisa do Cruzeiro e também já destacou a torcida. Se liga aí. É um clube gigante, a gente tem uma história, o Cruzeiro está voltando à realidade que nunca deveria ter saído. Eu estou feliz aqui, me receberam muito bem, já posso dizer que eu estou me sentindo em casa. O Cruzeiro sobrou aí na Série B, a gente vem acompanhando e o espetáculo que a torcida dava é de arrepiar o Mineirão cheio e eu estou ansioso para ter essa sensação.